Acerca de um mês a polícia militar do Piauí passou a usar em fase experimental o sistema de gestão estratégica que mapeia a violência em Teresina. O modelo informatizado é semelhante ao padrão europeu e é totalmente diferente da forma habitual utilizada pelos policiais estaduais, pois possibilita um combate direcionado à criminalidade de forma mais precisa e dinâmica. A atualização dos dados acontece automaticamente. O modelo constatou que a zona sul da capital foi a mais violenta no mês de junho e que o centro e Morada do Sol na Zona Leste são bairros com maior incidência de roubos de veículos. Os dados vão ajudar a polícia a reforçar a segurança nessas áreas. O sistema já funciona em Florianópolis, Brasília e São Paulo e já constatou que domingo é o dia mais violento em Teresina e que a criminalidade é maior entre os horários de 18 a 0 horas e que Fã Preta, Gol e Corolla são os veículos mais roubados. Todos os sistemas que estão sendo implantados na PM, alguns estão em fase de teste, outros já existem há algum tempo, o objetivo principal é dar uma resposta à população e proporcionar segurança e sensação de segurança maior à população. Hoje o Piauí voltou a ser o estado mais seguro do Brasil e o objetivo do comandante-geral, o objetivo do governador é manter esses índices e diminuir mais ainda esses índices de violência. Como? Com inteligência, com ação estratégica, com informação. Isso só se consegue através da tecnologia e da informação e das comunicações na Polícia Militar. Esse sistema que é semelhante ao europeu, ele é um sistema inteligente, né? Ele funciona automaticamente? Como é que vai funcionar? Na realidade as informações são geradas aqui no 190, são registradas desde a teleatendente que atende o telefone do 190 até os despachadores que geram as ocorrências que vão para as viaturas. Todas essas informações vão para as nossas bases de dados e que através de sistemas inteligentes de informação gerencial e de informação estratégica geram dados que vão subsidiar os gestores, seja do comandante-geral aos comandantes de unidade, a tomar as decisões que devem ser tomadas de forma direcionada, sem empirismo, mas com objetividade.